Nós já começamos aqui trazendo essa informação, um salão de beleza foi alvo de criminosos aqui em Uberlândia. Gente, não foi a primeira vez que o local foi invadido por bandidos, tá? Criminosos, que dão prejuízo aos nossos comerciantes. A Marina Cacheta comigo aqui, trazendo esses detalhes. Marina, tem circuito de câmeras de segurança que podem ajudar aí, ou seja, essas imagens, ajudar a polícia a identificar esses bandidos. Mas primeiro, conta pra gente como é que foi esse crime. Seja muito bem-vinda, boa noite pra você. Oi, Júnior, boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha no nosso Cidade Alerta Minas. Os empresários do local ali estão desesperados, estão pedindo socorro mesmo, viu, Júnior? Porque não é a primeira vez, como você disse, que o local é invadido ali por bandidos. O estabelecimento fica no bairro Custódio Pereira, região leste de Uberlândia. É uma loja que já existe ali há algum tempo. E esse bandido furtou as câmeras de segurança do estabelecimento. Estava de bicicleta, usando um boné e uma mochila, quando ele cometeu o crime. Uma das câmeras flagrou o rosto do criminoso. Duas câmeras foram levadas. Agora, imagina aí o tamanho do prejuízo. O empresário que investe em segurança, né, justamente pra caso algo aconteça, ter ali algo pra mostrar, pra ajudar no trabalho da Polícia Militar, de todas as autoridades. Agora, não são baratas essas câmeras, né, Júnior? Então, um prejuízo grande pra esses empresários, donos do estabelecimento. Segundo a proprietária do local, nove meses atrás, o salão foi também alvo de bandidos que furtaram, olha só, não é novidade nenhuma, né, aqui na tela do Cidade. A fiação do estabelecimento, Júnior. Exatamente. E sabe qual é o grande problema? Você que tá ligando a sua TV agora, isso foi do Custódio Pereira, esse furto que aconteceu por lá. O comerciante vai e monta a loja, já tem aquela dificuldade, né? Ele vai investir em câmeras de segurança? Não vai, porque o dinheiro não dá. Aí ele monta a loja, porque ninguém é obrigado a montar sistema de câmeras de segurança, circuito de segurança, mas ele monta, porque ele não aguenta mais a criminalidade. Aí ele monta o sistema de monitoramento, o criminoso volta e aí vai lá e leva o circuito de câmeras de segurança. E aí, vamos parar aonde com isso? Como é que fica? Comenta aí nas nossas redes sociais. O que é que você pensa disso? O que é que precisa ser feito pra acabar ou tentar um pouco diminuir essa onda de crimes, né? Furtando câmeras de segurança, tem criminoso que quebra a loja toda, arrebenta a porta, quebra a vidraça e por aí vai. E por aí vai. É difícil, mas o comerciante aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, sofrendo com essa onda de criminalidade que não acaba nunca.